Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoca. No último fim de semana tivemos mais uma ação do PIB Cidadania para a glória de Deus. E com o apoio dos irmãos fizemos os seguintes números. Os dentistas atenderam 14 pacientes, pediatra 11 pacientes, neuropediatra 10 pacientes. Além de 30 pessoas que tiveram corte de cabelo e 40 participantes na palestra contra a violência à mulher. Além de 49 medicações em três. Participe da próxima ação de 17 de novembro no povoado Buriti do Castelo, congregação de São Félix no Piauí. Faça parte. Nos dias 9 a 11 de novembro haverá um encontro para casais. Um encontro especial para falar sobre a família. Os horários serão sexta-noite e sábado, manhã, tarde e noite. Os interessados poderão se inscrever na secretaria da igreja. Além disso, dia 21 de dezembro iniciaremos a nova campanha de leitura da Bíblia. A qual durará um ano e será feita pela Bíblia cronológica. Leremos a Bíblia na ordem que os fatos ocorreram e não na ordem que os livros aparecem. Usaremos para essa leitura a Bíblia de Estudo Integrada. Conseguimos junto a editora uma promoção para 150 bíblias. O custo será de 40 reais cada. Os interessados devem depositar o valor na conta da igreja. O Ministério Infantil da nossa igreja realiza desde projetos com base bíblica realizados em cada faixa etária até as programações de nível maior, como missões. As crianças têm participado de cada momento e têm sido orientadas através dos professores à luz da Bíblia. Glorificamos a Deus por cada vida infantil e por todos os professores e muitos irmãos que estão sempre disponíveis dando um grande apoio ao Ministério. Não deixemos de orar por cada vida, pois é nosso dever como igreja. E assim estaremos preparando cristãos maduros, missionários e futuros líderes. Na congregação do Esplanado do Uruguai, as crianças tiveram uma oficina de culinária, na qual aprenderam a fazer um bolo de chocolate. Louvado seja Deus pelo trabalho que está sendo realizado com a criançada. Além disso, foi concluído o alpedre da congregação no quebra-dedo. Nossa gratidão aos irmãos que contribuíram e também à Igreja Batista do Morada Nova. Devido à liberalidade dos irmãos, teremos mais uma congregação com espaço para se reunir. A Deus toda a honra e glória. E no povoado onça, mais duas vidas aceitaram a Jesus. Ore para que permaneçam firmes na fé e para que o esposo seja liberto da dependência química. Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto